Bom, agora a gente fala que três pessoas morreram hoje em um grave acidente na BR-364 no sentido da cidade de Jataí, na região sudoeste do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma caminhonete com cinco passageiros, sendo três crianças e dois adultos, saiu da pista e colidiu com uma árvore às margens da rodovia. O veículo ficou completamente destruído, como a gente pode ver nas imagens. As duas pessoas adultas e uma criança de 10 anos ficaram presas nas ferragens e infelizmente morreram no local. As outras duas crianças de 1 e 3 anos foram resgatadas pela concessionária da rodovia e levadas conscientes para o Hospital Municipal de Jataí. Até agora não há novas informações sobre o estado de saúde das crianças.